Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a criar Normal Maps, que nada mais é do que um mapa que gera detalhes em objetos low poly E isso é muito importante para fazer uma renderização mais rápida, quando você quer trabalhar objetos low poly Que você pode adicioná-los a cantos que não tenham tanto foco em uma cena, por exemplo um objeto mais simples Porém esse objeto possui alguns detalhes que eu não quero utilizar objetos com muitos polígonos Então tem como criar um objeto low poly e adicioná-lo a cena ali em um cantinho para que ele possa renderizar mais rápido que um objeto high poly Esses objetos também tem uma característica importante para ser utilizados em games Então a pessoa que quer criar um personagem, que quer criar um objeto mais detalhista para utilizá-lo dentro de um jogo É obrigatório a pessoa criar o objeto low poly Com o objeto low poly eu não consigo fazer os detalhes, exceto se eu criar um Normal Map Que são os mapas normais dos nossos objetos Para que a gente possa entender um pouquinho mais como funciona o Normal Map Eu vou criar aqui um exemplo bem rápido para a gente Vou criar aqui um plane Vou girar esse plane aqui em 90 graus Para a gente poder ter um plane aqui que fique em pé na nossa cena E aqui na nossa pastinha do tutorial Eu já separei para vocês um mapa Normal Map Que é um mapa que está disponível na internet Então se vocês fizerem a pesquisa aqui no Google Vocês vão achar centenas e milhares de Normal Maps aí E também exemplos de como eles funcionam Então voltamos aqui ao nosso tutorial Vou arrastar esse Normal Map para o meu objeto E até então não acontece nada com esse objeto Se eu criar aqui uma luz na minha cena Vamos criar uma luz aqui estandarte mesmo Uma Omni E eu vou passar essa luz aqui no meu objeto Notem que não acontece nada com o meu objeto Agora se eu pegar esse mapa desse objeto Que eu acabei de criar aqui Adicionei esse nosso Normal Map Então ele foi adicionado ao nosso slot de Fuse Agora eu vou criar uma cópia desse Normal Map Vamos criar uma cópia desse objeto também Para poder ficar bem exemplificado aqui Criamos uma cópia Com essa cópia Eu vou arrastar o meu mapa de Fuse Color Vou arrastar para Bump Vamos marcar aqui como cópia também Vamos clicar no nosso mapa Vou clicar em Bitmap E vou escolher a opção Normal Bump Escolher a opção Normal Bump Eu vou manter o meu submapa Mantemos aí o submapa E vejam que agora Nós temos aqui uma espécie de mapa raiz Então nós temos aqui o Bump Eu vou colocar aqui em 100% Deixar bem forte Quando eu clico aqui em Normal Bump Nós temos já o mapa Normal Bump adicionado E dentro de Normal Nós temos a nossa textura Que é essa textura aqui Do Sofá Chesterfield Que é uma espécie de Capitonê De costura Capitonê Então temos esses dois efeitos Agora qual a diferença? Se eu habilitar esse segundo material aqui No meu objeto Se eu habilitar a visualização do Shader por Normal Map Eu posso simplesmente aqui para fazer isso Clicar e manter o mouse pressionado E arrastar aqui para a visualização do Normal Agora nós vamos ver aqui a visualização do Normal Map do nosso objeto Se eu arrastar a luz agora nesse objeto Notem que ele vai simular aqui a sombra nesse objeto Bacana, não? Então nós temos aqui uma espécie de simulação da sombra Vamos tirar aqui agora Essa textura Vou desmarcar aqui essa opção Agora eu vejo que vai ficar melhor um pouco Temos a nossa simulação da luz Se o meu objeto não tivesse o Normal Map Neste caso aqui eu vou criar um segundo material diferente Vou desmarcar a opção Normal Map Vamos adicionar aqui esse primeiro objeto Vamos ver aqui através do Color Vou adicionar um Color Correction Para poder tirar essa coloração azul Mantendo o submapa aqui Tiramos a saturação E agora sim Podemos simular os dois objetos Vejam que um simula a luz Conforme eu vou andando com a luz aqui em volta do meu objeto E o outro não simula Então nós temos essa diferença Para poder utilizar o Normal Map No caso da nossa corda Conforme eu havia falado Nós temos que criar um objeto High Poly E um objeto Low Poly Aqui nós já temos uma das tiras da corda Nós lembramos que são três tiras São três partes, certo? E aqui nós temos somente uma Essa tira está sobre um Path Um caminho Nós podemos habilitar aqui o caminho também Para ver isso acontecendo E aqui nós temos tanto o caminho Quanto a tira que está percorrendo Esse mesmo caminho Essa tira Eu posso aumentá-la aqui Então vou arrastar Pressionando o botão Shift E vou deixá-la mais ou menos nesse ponto aqui Vamos criar aqui uma cópia agora Deixá-la aqui bem próxima Aqui acredito que esteja bom E temos aí o objeto High Poly E o objeto Low Poly Eu preciso criar as outras duas tiras? Na verdade não Porque como o meu objeto é idêntico Basta agora trabalhar somente um E no final Que eu tiver o resultado do meu Normal Map Aí nós vamos criar as cópias Fica muito mais fácil assim Que é o efeito copiando e colando, certo? Então vamos juntar esses dois objetos aqui agora Então vou dar aqui primeiramente um Collapse Nesse primeiro objeto E no segundo mesmo procedimento Um Collapse To Vamos juntar com a ferramenta Itet E agora nós temos aqui O nosso objeto High Poly Veja que o final dele Ele acabou saindo aqui um pouco Então para a gente poder tirar esse final Eu vou selecionar as bordas Aqui no topo Vamos selecionar agora Converter como Control Polygon Para poder converter aí Em seleção de polígonos E vamos executar aqui algumas vezes o Grom Até alcançar lá aquela borda Muito bem Alcançamos a borda Agora eu posso excluir essa parte Que nós selecionamos aqui E já tem o meu objeto High Poly E o meu objeto Low Poly Estão os dois aqui na cena Agora vamos trabalhar aqui o nome Eu vou colocar essa hélix aqui Como High Poly High Poly Opa E vou colocar Essa hélix aqui como Low Poly Low Poly Perfeito Tenho meu objeto High Poly E meu objeto Low Poly agora Vou converter essa hélix Como Edit Poly Um objeto aí editável Vamos excluir o topo E a base Vocês se recordam do efeito aí Ground Shrink Certo? Excluímos aqui a base também Desse objeto E agora nós devemos Mapear esse objeto Mapear esse objeto Na verdade Ele vai Vai ser necessário Para que nós possamos Criar o Normal Map Sem o mapeamento O Normal Map Ele não acontece Acontece de forma alguma Certo? Então nós temos que aqui Mapear esses objetos Para fazer aqui um mapeamento Digamos que mais fácil Eu vou excluir parte Desses dois objetos Para ficar mais tranquilo De se entender Então eu vou excluir Então eu vou excluir parte Desse objeto aqui Vou adicionar aqui Um Slice aos dois objetos Vai ficar mais fácil assim Vamos usar aqui Um Slice Plane Vou remover aqui O topo desse objeto Vamos adicionar aqui Um novo Slice Slice Plane E agora eu vou remover A base desse objeto Agora sim Temos aí os dois objetos Na cena Perfeitamente do mesmo tamanho Vamos convertê-los Como Edit Poly E agora eu tenho que Mapear o meu objeto Low Poly Esse mapeamento É bem simples Vamos abrir através Do Unwarp UVW Unwarp UVW Eu tenho que criar Um mapa checker Para poder fazer A comparação Aqui de antes e depois Então vamos criar aqui Um mapa estandarte Estandarte Vamos clicar em diffuse E escolher a opção checker Nessa opção checker Eu já vou adicionar Aqui ao meu objeto Para poder visualizar Já diretamente O nosso objeto E agora eu vou colocar Aqui o Tiling Em 30 e 30 Então colocamos aqui Em 30 E 30 E podemos notar Que o nosso objeto Não está mapeado Porque o checker dele Está totalmente distorcido Essas distorções Significa que o meu objeto Não possui ainda mapeamento Então eu vou entrar No meu objeto aqui Vamos lá No nosso painel De mapeamento agora Open UV Editor E nós podemos ver Como que está acontecendo O mapeamento Desse objeto Está o mapeamento Totalmente errado Porque ele está Sobrepondo O meu objeto Tá Essa sobreposição Eu vou explicar daqui a pouquinho Mas ele está Sobrepondo Inicialmente aqui Eu tenho que separar Esse objeto Então vamos selecionar Aqui uma edge Qualquer Vou selecionar Essa edge aqui Por exemplo Vamos dar um looping E agora Eu vou vir aqui No meu painel Peel E vou clicar aqui Convert Edge Selection Convertemos agora Numa linha azul Que é a nossa costura Mais uma vez Selecionamos agora Os polígonos Do nosso objeto Tá Vou selecionar aqui Somente um polígono E vou clicar aqui Em Spend Para poder selecionar Todos os polígonos E agora vamos clicar Sobre a nossa ferramenta Pelt Map Pelt Map Vamos dar um Start Pelt Start Relax E já temos aí algo Bem próximo Do nosso mapeamento Porém ainda está Muito distorcido Então selecionamos O nosso objeto De novo Por completo Eu vou clicar Na ferramenta Quick Peel Cliquei na ferramenta Quick Peel Notem que Os nossos polígonos Aqui na cena Aliás O nosso checker Ele já melhorou O aspecto Porém pode melhorar Ainda mais Tá Ele está um pouquinho Só distorcido Então vou vir aqui No meu painel Tools Relax Vou escolher a opção By Polygon Angles Interações Vou colocar em 1 E o Stretch 0,001 E damos aqui Um Start Relax Agora E vejo que O checker Vai ficar mais perfeito Ainda Temos aqui um checker Bem similar Aqui Bem próximo Do tamanho Dos seus quadrados Então vamos ver Aqui na nossa cena Primeiramente Tem um perfeito Mapeamento Agora com esse mapeamento Nós temos que organizá-lo Aqui dentro Da nossa cena Então vou selecionar Aqui parte Do meu objeto Tá Vou selecionar 1 terço Por exemplo Vou dar aqui Na ferramenta Tools Detect Edge e Vertex E vou arrastar E vou arrastar Aqui para o lado Arrastei para o lado Vou selecionar Mais um terço Desse objeto Vamos na ferramenta Tools Detect Edge e Vertex Selecionamos Aqui a segunda parte E agora Com os três objetos Aqui Os três clusters Aliás Na nossa cena Vamos dar aqui Um Pack Custom Para ele organizar Aqui dentro Da nossa área Vamos aguardar Um pouquinho Vai fazer aqui A organização Prontinho Organizou aí Os três objetos Dentro da nossa Área de renderização Eu posso fazer isso Também manualmente Aqui Se eu quiser Deformar Aí de um Modo diferente Ok E temos aqui O nosso mapeamento De somente Uma das cordas Uma das linhas Por que que eu estou Fazendo isso? Justamente pelo que Eu comentei anteriormente Quando nós temos aqui Uma corda Se eu fizer O mapeamento dela Significa que Eu estou fazendo Das três cordas Tá? Isso aqui Não modifica O meu objeto Então vamos Converter agora Esse mapeamento Como Edit Poly Para poder fixá-lo Aqui na nossa cena E agora sim Já podemos Começar a fazer O nosso Normal Map Vejam que eu tenho Um objeto High Poly Na minha cena Que não tem mapeamento Não há necessidade E tem um objeto Low Poly Certo? Eu vou juntar Esses dois objetos Agora com a ferramenta Align Então vamos alinhar Os dois objetos aqui X, Y e Z Pivot com Pivot Clico em OK Temos aí o alinhamento Dos dois objetos Na minha cena O meu objeto Low Poly Eu vou adicionar Um modificador a ele Que é o modificador Projection Então vamos aqui em Projection E adicionamos um modificador Nesse modificador Projection Nós vamos clicar aqui Em Peek E adicionar Qual será a nossa Geometria de referência Então agora eu tenho Que selecionar O High Poly Clicamos em Peek High Poly E foi adicionado Aqui perfeitamente Agora Temos uma linha azul Que foi gerada No nosso objeto Essa linha azul Que é a linha da projeção Ela é chamada de Cage Nós temos que deixar O Cage Sobrepondo O nosso objeto High Poly E não está acontecendo aqui Então eu vou vir aqui No meu menu Cage E temos aqui a opção Amount E eu vou aumentar Essa opção Amount Até que ela sobreponha Aqui os nossos detalhes Que é o objeto High Poly Sobrepôs Agora nós já podemos Fazer a extração Do nosso Normal Map Então vamos lá No painel Render Render to Textury Render to Textury Nós vamos Clicar aqui No nosso objeto Low Poly Que já está selecionado Vamos habilitar A projeção Nós temos já O Projection Já adicionado Então só habilitamos Aqui a projeção Deixamos tudo Marcado como padrão E logo abaixo Nós temos o mapa Que nós vamos extrair A saída do mapa Que é Output Então clicamos aqui Em Add E vou escolher Qual mapa Nós temos vários mapas Aqui disponíveis Eu vou escolher Um mapa chamado Normal Map Neste Normal Map Vamos adicionar Esse elemento E aqui eu já tenho Algumas características O nome Desse Normal Map Já está aqui Como Normal Map Vou colocar Normal Map Corda Ok Esse Normal Map Corda Nós vamos colocar Aqui Low Poly Normal Map Corda TGA Eu vou escolher O local que eu quero Salvar Esse Normal Map Então vou salvar Lá dentro Da minha área de trabalho Dentro da pastinha Do tutorial Salvar aqui dentro Dessa pastinha Do tutorial Nós já temos Até um mapa Criado lá anteriormente Mas eu estou salvando Esse novo Normal Map Corda Aqui eu vou escolher A resolução Desse Normal Map Eu vou colocar Um tamanho grande 2048x2048 Isso mesmo E por fim Aqui Não precisa selecionar As outras opções São opções extras Mas que não há necessidade De mantê-las aqui Ou de fazer a seleção Delas Tá